Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Loteria de Cá Fácil. Meu nome é Luiz, se você ainda não nos segue, nos siga, compartilhe e comente os vídeos da Loteria de Cá Fácil. Hoje, a Loto Fácil acumulou, hoje dia 14 de novembro de 2023, o prêmio da Loto Fácil está acumulado em 4 milhões de reais. 4 milhões de reais, que faz a diferença no bolso de todos nós, não é verdade? Então, preparei para vocês um palpite, uma dica da Loto Fácil para hoje, levando em considerações os últimos resultados da Loto Fácil. Sendo que, preparei, um jogo de 17 dezenas. São 17 números, valor de 400 reais e um quebradinho, que você poderá montar um bolão, um bolão caixa, para dividir com os seus amigos. E aí o valor fica realmente um valor acessível para você apostar na Loto Fácil de hoje, que está acumulada em 4 milhões de reais. Então, preencha a cartela, leve até uma lotérica, registre a sua aposta para você estar participando. E boa sorte! A importância do Pix para o nosso canal. Você pode ajudar com dois reais. Use a nossa chave. Aqui no canal Loterias de Cafácil, nós nos esforçamos para fornecer os melhores palpites das loterias caixas para nossos seguidores. Se você copiar nossos palpites, por favor, nos envie um Pix de dois reais para mostrar sua gratidão. O seu apoio é muito importante para nós. Obrigado! Gostou? Compartilhe, comente e se inscreva no canal. Não se esqueça de ver o canal. Não se esqueça de ver o canal. Não se esqueça de ver o canal. Obrigado.